Uma criança de dois anos foi esquecida por quase duas horas dentro de um ônibus do transporte escolar de Potirendaba. Um funcionário do almoxerifado ouviu um barulho de choro vindo de onde estava o veículo estacionado e percebeu que a criança estava dentro do ônibus, tinha sido esquecida. Caso que a gente não pode aceitar, né? A gente fez uma reportagem completa a respeito disso, você acompanha comigo a partir de agora. Pronta para a escola, esta menina de dois anos de idade entrou no ônibus escolar na sexta-feira, mas foi esquecida por quase duas horas dentro do transporte. Minha mulher coloca ela todo dia, às oito horas da manhã, leva ela no ponto, que é perto da creche dela, cerca de um quilômetro do ponto para a creche, então o ônibus chegava muito rápido na creche. Colocou ela no ônibus, como normalmente, e voltou para casa. Só que aí, quando chegou às quase dez horas da manhã, chegou aqui a diretora da creche e as supervisoras relatando o que tinha acontecido, que tinham esquecido ela no ônibus como fosse normal. E não foi, né? O funcionário do almoxarefado encontrou a criança. Os veículos ficam neste estacionamento. A menina estava chorando e sentada nas escadas do ônibus. A criança estuda nessa creche aqui em Potirendaba. Na sexta-feira, o dia foi de muita alegria e comemoração. Era a apresentação da festa junina das crianças da creche. Mas os pais dessa menina de dois anos acreditam que ela estava dentro do ônibus durante a confraternização, porque não receberam nenhuma foto da menina. Segundo o pai, a diretora da escola pediu desculpas e disse que fez uma reunião com as monitoras. O que ela falou foi que levou ela lá, chegou lá, as monitoras viram o ônibus, não viu ninguém dentro do ônibus, viu todas as crianças desceram, não viu o que tinha ficado ela, não sabe se ela entrou embaixo do banco. Mas é complicado, porque tinha duas monitoras. Uma fica na frente, pegando as crianças, e a outra fica atrás, olhando as crianças. E isso é inadmissível ter deixado minha filha dentro, tendo duas monitoras para fazer isso, para fazer esse trabalho. Este caso não é o único. Em maio deste ano, uma criança de 5 anos foi esquecida dentro do ônibus escolar em Rio Preto. O menino ficou aproximadamente 3 horas dentro do veículo. Após o episódio, a criança desenvolveu vários traumas e agora faz tratamento psicológico. A família entrou com uma ação na justiça contra a Prefeitura de Rio Preto. O valor da indenização ficou em 20 mil reais. É, como o pai disse, e a gente acompanhou aí na reportagem, é uma situação inadmissível. Porque você manda o seu filho para a escola, você confia, é claro, que tem que ter profissionais capacitados, qualificados, para lidarem com essas crianças. Como que você deixa lá uma criança de 2 aninhos dentro do ônibus? Ninguém reparou nisso? Um motorista, um monitor responsável também, que estava cuidando aí de todas essas crianças. Porque, de repente, já pegou no sono, deitou, ficou lá no cantinho, mas não tem, gente? Uma fiscalização, não tem uma vistoria? Os monitores não acompanham de perto cada criança? Não conhecem também os alunos? Uma investigação está sendo feita a respeito desse caso. A gente viu outro caso aqui de São José do Rio Preto, que os pais entraram na justiça. E eu acho que se for também uma necessidade, se esse pai da reportagem achar que ele tem direito, porque eu acredito que tem também, que entre na justiça e que corra atrás dos seus direitos. Porque a gente não deve ficar calado, né? Como aconteceu com o filho dele, com a filha dele, pode acontecer também com outras crianças. Não é um caso isolado, a gente já mostrou situações assim. Então, temos que ter funcionários que realmente fiquem atentos e que estejam preparados para lidar com essas crianças, né? Você confia a vida dos seus filhos com esses funcionários. Então, tem que ter uma capacitação, né, gente? Isso não pode ocorrer de maneira alguma. Poderia ter ocorrido algo até mais grave, né? Que bom que não aconteceu, graças a Deus. Então, vamos lá.